Estou na República da Irlanda, numa das centenas de passagens fronteiriças para a Irlanda do Norte. Existem mais passagens entre estes dois países do que em toda a parte leste da União Europeia. Há canais e centenas de estradas, algumas das quais cruzam os dois países. E a única coisa que nos diz onde estamos são as cores dos sinais de trânsito. Parte do sucesso do Acordo de Belfast, assinado em 1998, deve-se ao facto de ter eliminado todas as infraestruturas fronteiriças construídas durante os anos dos problemas irlandeses. Muitas estradas foram fechadas, muitas tinham controlos militares, bens e pessoas não podiam circular livremente, mas tudo mudou nas últimas duas décadas. Como podem ver, estou na Irlanda do Norte e não há qualquer sinal ou linha nesta ponte que nos assinale isso. Não há controlos fronteiriços, mas tudo isso pode mudar nas próximas semanas, dependendo da evolução do Brexit. Aqui pode vir a existir um controlo aduaneiro na fronteira com a União Europeia. E isso pode afetar o processo de paz e as pessoas estão muito preocupadas. No dia 19 de janeiro deste ano, uma viatura armadilhada explodiu em Londonderry, na Irlanda do Norte. A polícia atribuiu o ataque ao Novo Ira, um ramo dissidente do exército republicano irlandês. Ninguém ficou ferido, mas chegou para assustar uma comunidade que pensava que estes tempos já tinham sido ultrapassados. Uma das pessoas que ficou chocada foi Peter Sheridan, um antigo polícia, que passou grande parte da carreira na fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, a combater o crime organizado e o terrorismo. O primeiro posto alfandegário foi estabelecido aqui e os agentes foram atacados. A polícia acabou a proteger os postos alfandegários e os funcionários aduaneiros. Então, quando a polícia foi atacada, o exército veio a proteger a polícia. Quando o exército foi atacado, construíram coisas para se protegerem. Claro que eles não o construíam com a intenção de intensificar o problema, mas é esse tipo de consequências não intencionais que a segurança acaba por provocar. Se se permitir queixas e resistência, então as pessoas vão se restabelecer e começar a aumentar a capacidade novamente. Agora vai demorar um tempo considerável. Eles não vão conseguir fazer isso de um dia para o outro, vão vigiar para tentar impedir tudo isto, mas eu só posso lembrar a história deste sítio. Esta tensão histórica é algo que Tara e Connor, ambos com 21 anos, pensavam fazer parte dos livros de história, mas agora temem que volte às ruas. Foi uma solução única esta que foi encontrada para os problemas e penso que foi feita de uma forma bastante delicada e o equilíbrio certo foi atingido com o processo de paz e com o acordo de sexta-feira santa. Penso que qualquer perturbação pode fazer com que isto entre numa espiral. Se eu visse infraestruturas físicas, ficaria zangado. Claro que não iria recorrer à violência, espero que não, mas isso provocaria ira. Se tivermos um Brexit duro e a economia se afundar, muitos jovens vão ficar descontentes, sobretudo nas regiões fronteiriças que foram decepcionadas pelos governos consecutivos. Eles não têm nada para fazer. Esta ideia romântica de lutar pela liberdade irlandesa ou de lutar para defender o Ulster ou o que quer que seja, atrai-os facilmente. A população da Irlanda do Norte, tal como do resto do Reino Unido, aguarda para ver como é que os deputados britânicos vão votar na próxima semana em Westminster, em mais um capítulo do Brexit.